Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 ou para você que usa o controle do Playstation 4, é isso mesmo, é uma dica bem mega simples, mas que pode ajudar muitos de vocês que estão tendo problemas com o controle porque as vezes passa o tempo e tal, ou as vezes acontece alguma coisa e deixa o controle cair e ele começa a não sincronizar direito com o Playstation ele começa a dar uns problemas, começa a ter delay na hora que você aperta o botão, demora para ele responder lá no jogo então vários problemas podem acontecer aqui com o controle do Playstation 4 e você não precisa as vezes comprar um controle novo ou mandar ele para consertar você pode, antes de fazer isso, é óbvio que algumas vezes pode ser que tenha quebrado alguma coisa, mas as vezes não, as vezes ele só deu um mau contato alguma coisa aqui por dentro, ele desincronizou o programa que roda dentro dele, deu uma zoada, então você pode resolver isso muito simples é só resetar o controle, tá? E para você resetar o controle é muito simples, tá? Você não precisa estar no Playstation 4, nada, você precisa pegar o seu controle tá aqui ele, bonitinho, e se você olhar aqui, ó, tem um buraquinho bem aqui, vocês estão vendo aí o buraquinho simples, nesse buraquinho aqui é o que você vai precisar, pegar algo pontudo aí, pega um palito de dente, qualquer coisa enfia no buraquinho e aperta o botãozinho que tiver lá dentro, tá? você tem que apertar aquele botãozinho e segurar por uns 2, 3 segundos aí, conta, né? vem aqui, bota o negócio, aperta, você sente o botãozinho apertar, dá para você sentir que tem um botão ali então aperta e fica segurando o botãozinho, ó, 1, 2, 3, beleza, soltou, tranquilo e agora tudo que você precisa fazer é pegar o seu cabo aí, o cabo que você usa para recarregar o seu Playstation 4 aí, né? Liga ele no Play 4, óbvio, tá aqui o cabo, ó, bonitinho conecta o cabo no seu controle, liga o Play e reconecta o controle aí no seu Playstation 4 e pronto, o seu controle está resetado e pode ter solucionado aí todos os problemas que ele tinha problema de delay, problema aí de bateria, às vezes a bateria não está funcionando direito vários problemas podem ser solucionados com esse reset, tá pessoal? e é isso aí, é uma dica ultra, mega simples, não tem muito mais o que falar mas como eu digo, às vezes é uma coisa que você não percebe, né? um buraquinho atrás, não tem nada escrito ali dentro do nosso sistema do Playstation 4 que ele te avise isso, ele não aparece no aviso, então, às vezes você não faz a mínima ideia e é uma solução ultra, mega simples para um problema que está te atrapalhando bastante aí na sua jogatina, beleza? mas então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm aí outras soluções, outras dicas aqui para o Playstation 4 ou para o Xbox One, qualquer console e também não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e acompanhar todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games beleza? não mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí e aí e aí você vai Ai, gente, eu sou fã... É... É...